Meu amigo, suas relações são yes ou no? Perdeu a vontade? Está com falta de desejo? Já não tem mais inovação? Sente vergonha? Com baixa autoestima? Sua potência já não é a mesma e não sabe lidar com as suas emoções? Tudo isso vai levar você a se fechar cada vez mais na sua intimidade. A primeira coisa que você precisa adquirir é confiança. Depois, melhorar as suas habilidades lá no VUCO VUCO. Olha só, eu falo com propriedade, porque além de ser sexóloga e treinadora de inteligência emocional para relacionamentos, eu sou mulher e passei e vivi durante muito tempo uma relação tóxica, falida, que me deixou cheia de feridas emocionais simplesmente porque o cara era um babaca, fraco e não conseguia me dar prazer. Isso acontece também com muitas outras mulheres. Mas eu reagi, busquei meu autoconhecimento e criei um método de exercícios incríveis para ajudar a homens a entenderem um pouco do universo feminino, que se chama CDPM. Esses exercícios vão lhe tornar um homem com muito mais atitude. Um homem que manda muito bem na cama e sabe lidar com a mulher como ela gostaria, meu amigo, ganha muitos pontos. Isso vai elevar seu potencial e fortalecer a sua confiança. Eu vou revelar o segredo para chegar nesse nível no aulão online gratuito no dia 26 de abril. Vai ser um conteúdo inovador e um verdadeiro curso para você aí se destravar totalmente. Para participar é só fazer o cadastro no link que está aqui abaixo. Vai receber um e-mail com todas as informações e esperar o dia e a hora para o nosso encontro. E claro, eu espero você.